Música Então, jovens aventureiros Passando aqui agora no Roldão Então, capiaram a emendária aqui, né, o asfalto Eu pedi essa semana agora Que eu passei aqui Quinta-feira, quinta-feira Olha como é que tá aqui, ó Eu me enordei o... Ela já não tá mais vindo Aqui é o... Eu não vi, deixa eu só virar aqui Viagem Santa Rosa Roldão No Distrito de Morada Nova Ó, foi suplementar dura Um bocado de dica dos caras Esse parque tá aqui E não vem... Vai ninguém Ô, rapaz Vou tomar uma água aqui Que eu vou tomar uma água assim Que eu vou tomar uma água como uma água... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal